Música Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E outra pessoa quando me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E outra pessoa quando me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E outra pessoa quando me apaixonar Quer viver Não sei porquê Eu fui pilar do meu amor Se você não falta valor Algo sinto como você Vai, vai! O Brasil no Brasil Vai, vai na paz e não falta jamais Quem tem vida e passar não é você Cada casa que anda pra trás Se nunca falou Que vai, vai na paz e não falta jamais Quem tem vida e passar não é você Obrigado, vale! Pegue suas mãos Joga na mão de você, parceiro Percebe os clientes A partir de um ano você não some mais Que eu simbolo e desce Que eu simbolo e desce Na cama com seus colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu fixe a ninguém O rapariga, eu vou casar com você Gostosa Safada Se não vai me ver O rapariga, eu vou casar com você E desse cabanela aqui